Eu queria perguntar para o Zé de Abreu, vamos lá, o Zé de Abreu conhece a psicologia humana, é um dos atores mais experientes do Brasil. Existe uma coisa que é muito interessante para você buscar um culpado ou inocente, que é a indignação dos justos. Vamos imaginar o seguinte, o Lula, desde o primeiro momento, quando foi acusado, o que ele fez? Ele disse que a verdade vencerá, mas demonstrou tudo, no julgamento, ele com o Moro, ele fala como um leão e o Moro fala como um ratinho. Ele já está dizendo, ele já sabia que no final ele venceria. O Bolsonaro não tem a indignação dos justos. Por que o Bolsonaro está calado e as mãos invisíveis do Bolsonaro na imprensa estão agindo? Por que o Bolsonaro não reagiu, Zé de Abreu? Qual é a sua opinião? Olha, eu acho que, primeiro, que não interessa a ele mexer nesse vespeiro. Eu acho que ele já ganhou a eleição, o objetivo da facada já foi atingido. Ele ganhou a eleição, ele está lá. Eu acho que um deles, um dos filhos, acho que o 02, que deu um, fez um Twitter contra o Joaquim, né? Foi a única manifestação da família, né? Mas muito tímida, né? Uma manifestação tímida. Muito tímida, muito tímida. A mesma reação que os seguranças tiveram com o Adélio. Quer dizer, o Adélio dá uma facada no mito, no meio de 3 mil imbecis, e sai de lá sem um tapa na orelha. Eu acho que, sabe, eu acho que para ele, quanto mais mexer nisso, está muito bom assim. Seja verdadeiro ou não, ele ganhou a eleição, ele não foi aos debates. A Globo, não sei se já houve casos, pelo que eu me lembre, toda vez que um candidato faltava ao debate, colocava-se uma cadeira vazia e o candidato que ia era interrogado pelos jornalistas, ou da casa, ou uma série de outros jornalistas, né? Porque já teve caso de não se ir. Acho que até o Lula não foi no debate uma vez. Agora, o fato de não botar o Haddad no último debate, isso criou um caso muito estranho, né? Então, você vê que, ok, o Bolsonaro não é bom, mas pior seria o PT, pior seria o Haddad. É difícil escolha. Então, a gente não faz nada, a gente finge que não viu, todo mundo faz o olhar de peixe morto, a Polícia Federal faz o seu processo, cumpriu-se o objetivo, que era eleger o genocida, e agora o problema é que o Brasil não é um país, dizem que o Brasil não é para principiantes. O Brasil não é para nem principiantes e nem experientes. Porque você imagina que a Eliane Tacanheide estaria agora falando mal do Bolsonaro? Ontem ela falou mal do Lula o tempo inteiro, porque o Lula é culpado de estar em primeiro. Mas esse pessoal elegeu um monstro. Não dá, eles elegeram um monstro. Você vê a Globo News, eles estão detonando o Bolsonaro o tempo inteiro. Mas nunca você vai ver, creio eu, um helicóptero da Globo News, dizendo como diziam das manifestações contra a Dilma, né? De interromper, hoje às quatro horas em Recife, vejamos, em Recife está sim, em Porto Alegre está sim, quer dizer, aquela coisa que vai estimulando o povo a sair para a rua de uma maneira... Então é difícil. Agora, eu acho que realmente o Brasil pregou uma peça nessa mídia que a gente chama de PIG, chamava antigamente, hoje a gente chama de... Como é que é o nome? Mídia... Sei lá, esqueci, enfim. É que realmente eles elegeram... Um dia muito indignado com o Paulo Pimenta, eu falei, botaram mais pólvora. Você é do interior, você lembra aquelas cartucheiras de carregar pela boca? Botava a pólvora, botava o coisinho, tinha que botar a estreleta. E se você botasse muita pólvora, você explodiu o cano. E foi que os caras vieram, ela parecia o Alckmin. Botaram pólvora demais, prenderam o Lula, explodiram o Haddad, com aquela idiotice da delação premiada do Palocci. Mas um policial federal, por que a gente não pode também? Um policial federal confessou ao Paulo Marinho que não detonou a rachadinha entre o primeiro turno e o segundo turno para não ferrar o Bolsonaro, o processo cabia, lembra disso? O delegado que segurou o processo, e elegem botaram pólvora demais. Aí elegem essa coisa que gera o maior genocídio da história brasileira. Quer dizer, a palavra está errada, não é genocídio, mas tudo bem. Gera a maior mortandade, a maior mortalidade. E ontem nós temos dois exemplos do que isso gerou ao país. O caso da Prevent Senior e o caso do ministro que ouviu a Ana Paula do vôlei e criou um rebuliço científico nacional. A indignação que esse ministro Queiroga criou, que ontem, você acompanhando a internet, acompanhando e zapeando os jornais de TV, o que criou uma indignação. Esse cara, ele virou, ele é médico, ele virou um... É uma coisa impressionante. O pau mandado da Ana Paula do vôlei, ex-atleta de extrema-direita, que fez um comentário na rádio de extrema-direita, Jovem Pan, dizendo que... Jovem Pan é um negócio que se diz na internet da Ana Paula, que a Ana Paula levou tanta bolada das cubanas na cabeça, que ela virou de direita com ódio de Cuba, porque ela nunca conseguiu ganhar de Cuba. Então, ela ficou meio perturbada. Agora, o ministro é médico, ele é médico. Ele dizia o que ele disse ontem. Paz, isso é um absurdo. Isso para a CPI. A CPI pode encerrar, a CPI pode acabar. Com a Prevent e com essa declaração médica, vai investigar mais o quê? O que é que precisa investigar? Está tudo na... Ele acredita. Bom, só dando um recado para a comunidade, para quem é adolescente, tem filhos adolescentes ou netos adolescentes, eles não terão vacina, porque a Ana Paula, do vôlei, acha que não devem se vacinar. Esse é o Brasil dos fascistas e protegido pela Folha de São Paulo.